é isso aí galera do youtube e galera do face sejam bem vindos ao meu canal Luciano desse então aí quem gostar se inscreve aí então hoje esteja jogando pub de novo então vamos tentar ficar em primeiro lugar galera não vou dizer que o freefire é ruim não é ruim mas mas o problema dele é o gilom aqui tomar que não fica bugado hoje porque a última vez que eu joguei estava estranho cara parece que estava estilo rata bem dizer eu tô com olheira acho que eu tenho que usar óculos mais forte vamos lá então vamos na primeira casa que eu tenho aqui na frente vamos dar uma olhadinha não tem nenhum louco pulando aqui não tem sensor de mostrar que se tem gente eu não tenho e aqui é o seguinte vamos camperar se esconder meter chumbo ah não é um contra um aí tá mais fácil né eu não gosto de jogar enquanto esquadro porque tu mata uma daí tem uns três tirando em ti e ver quando os amigos não estão junto é pior ainda vamos entrar na casa hoje não 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 tô jogando beleza eu não sei eu posto vídeo no youtube são poucas pessoas que olha não é todo mundo que gosta também de olhar gameplay de pub mas foi faz tem um monte mas faz aqui tem público para tudo isso aí grava minha gravação então com a bicicleta eu poderia fazer antes não pensei fazer agora se na coisa diferente não são e já tem um carro aqui aí eu vou tentar subir para você pegar mais arma casar uma boa porque eu tô com um acho que 32 30 eu disse daqui diabos aqui a chegou no chão aqui essa aqui é boa tá bugado não quis pegar não pega pega tá 200 e pouco melhorou vamos lá pegar a arma melhor melhor tá caindo a internet pô na internet travando bastante por causa da bica eu acho aqui tem a mãozinha eu acho que é boa mas não tem um burro assim vamos lá tiozinho sobe aqui sobe sobe o ele só tinha pra chamar ele não sei se não vai ficar meio ruim pra tá me chamando né né tá dando um tiro não achei aqui embaixo mas ele é um tipo não é um tipo de tapioca nunca comi tapioca mas gostar sobe aqui tia eu não sabia desculpa tu já comeu vou te dar um boi tchauzinho só não tchauzinho só aqui ó e só vai aqui em cima porque eu estou te esperando que que é tapioca tá passando aqui ó é tipo um negócio recheado só que é O maluco bateu perna Porque não achei Nunca comi tapioca Tem queijo dentro A salgada Tem mais, tem tomate, queijo A mulher que fez dele carne Morcadela Tomate Uma falada E queijo Então tiozinho Sobe, eu não vou tecer pra te matar não O que é, o que é Tapioca Fala aí Como é que é feito Não comi ainda Ah Eu não vou te explicar isso agora Pode jogar no hoje Eu tô parado aqui esperando o carro subir Fala logo, é tomate O que mais A tapioca tem uma farinha aqui Que é específico que eu vou fazer de tapioca E daí Tipo assim, tu bota ela na Tu não mistura ela com água e nada Tu bota ela Dá uma Apertadinha, né? Fala ficar tipo uma massa E daí depois tu recheia com o que tu quiser Pode ser tanto doce quanto salgada E daí depois tu faz tipo um crepezinho Ah Oxi, eu acho que assim Eu vou caminhar Pegar minhas perninhas Ó tiozinho Vem me matar Tiozinho Será que eu tô te esperando aqui em cima, né? Ah meu Eu tô no meio da safe então, ó Paciência Pra não morrer Ó Tá caminhando Opa Eu vou ver Vai subir Vou meter de chuva Só sobe tio Sobe, ó Subir Vou te Asgaçar no meio de tio Tá subindo Tá subindo Vai subir Vai subir Só pescadinha Vai, vai Só pescadinha Vai, vai Sobe Essa tática aqui Tem mais maluco que faz, ó O que eles fazem? Eles ficam esperando um canto Pra ele me matar, né? Agora ele correu pra trás de mim ali Mas eu não vou Ele deve estar embaixo Agora Tem um ou dois Essa porra Tem mais jogador E tô se fuzilando Embaixo Deixa eles Olha que eles estão Olha A linha cheia Olha A cabeça Foi pra banha Morreu Mas tem mais um, né? Tem mais um jogador Boba Eu não sou, não Vamos recarregar O maluco Eu acho que ele matou o outro Não sei Porque tinha o maluco Atirando e ele foi escondidinho Opa Deixa eu ver se eu não acho o outro O que eu vou fazer Vou esperar o carro E lá pegar os loot dele Eu vou esgaçar Atirando o outro Mas é Pega um 38 Esse aqui é um 38 ou 32 Eu não tô estressado No meio da safe Se subir alguém aqui Que eu caminhar ouço as patas As patas? As patinhas dele Tá no chão É bom se tivesse mais uma coluneta Ah, eu vou escutar a música Tá, bebê Não pode escutar a vontade Mas tá com fone Deixa eu dar de jeito Eu tô ralando Essa merda aqui Eu tô ralando Eu espero que ele não esteja esperando Eu pra me pegar o loot Do cara que eu matei Se ele não matei Meu Deus Eu uso a roupa branca Até burro, tio Como é que tem Me usar a roupa branca? Ah, chamei a atenção Desse cara Não quero dar muita Aqui tava tirando alguém Esse maluco fugiu Não sei o que deu Não, não, tá? Parece que não pede ninguém Vai que esse desgraça Tá parado num canto Só pra me matar Eu vou fechar as portas Que daí Eles acham que não tem ninguém na casa Eu vou fechar uma porra Vou pular um murro aqui Vamos lutear um pouquinho Precisava de uma mía Eu gosto de mía Botei a porta aberta aqui Vamos fechar Aqui também Ainda que esse maluquinho Deixa eu ver ele abrir a porta Tu tá fora da safe ou não? Mas tá louco Eu tô no meio da safe É que tem um negocinho Que tu marcou Eu tô tranquilo Também não gosta de vinha Tô tranquilo Opa Opa Ouvir pé Ouvir pé Ah tu vai levar chumbo Olha lá ele não me viu Ele entrou na casa Eu tô só por desgraçar Olha lá lá Tá fazendo a volta E aí tio Tu não vai me pegar por trás Viado Aqui ó Tem que pegar por trás Safado Tu acha que eu não te vi lá atrás Malandro Aí tá bom Tá fácil Eu sou burro Eu sou burro Mas não tão burro assim Que tu acha Fica usando essa roupinha Que eu enxergo E tem mais um Tem que pegar por trás E tá fazendo a volta Pra não pegar E abriu essa porta Aqui cara Agora Olha que tá esse desgraço Vem que eu vou te matar Rapaz Tu acha que eu vou caminhar Pra te matar Não Eu levei dois Tu vai ser o próximo Rapaz Eu vou te matar Eita, vamos cuidar, só esperando eu vim Eu vou te esperar vim, rapaz Eu acho que essa bobinha Eu vou te estralhaçar, tiro, véi Vou te destruir, vai Eu vou caminhar Caminha tu Seu nome de cadeia de ordem, porque não tem aqui, malandro Aí, ó Me pôr o cura O que pôr o cura sempre acha Com teu pé mais perto A tia que tu vai levar chumbo Vai dentro da casa, vai Vai, procura, vai, vai Vai que de repente tu me acha, vai A tia tá falando com quem é o locão Vem, maluco, vou te estourar Vem, 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 vem Tá não me ouvindo, tá? Foi desligado Tô vendo a patinha dele Eu que não queira jogar contra você Eu que não queira jogar contra você É muito... Eu sou muito camperra Tô só pro câncer Como é que pode ser, velho Esqueceu da minha hora Psicopata? Não, não, pior que não É que tu é muito, tipo assim Tu não gosta de perder Ele vai me procurar Olha, olha que ele entrar no lugar errado Olha que ele entrar no lugar errado Ele vai levar chumbo Olha que ele me viu Eu já tô estralhaçado no meio 46 jogador Vamos lá Vamos pra 45 Vem, vem Não quer caminhar mais não Tá com medo, hein Vai Tá com medo É Também deu com medo, né? Olha aí, 43 Vamos lá, não quer ser o 42 41, vai, velho Ah, velho Se eu te achar Vou te estourar no meio Tá mentirando Ah, que se fosse que nem o Free Fire Tu andar cocada E não fazer barulho Mas aqui é cocada Tu faz barulho Não adianta andar cocada Ele vai saber que eu tô por aqui ainda Ele não passou Ele não fez a volta da casa Não procura dentro da casa Porque se não tinha me achado Opa Ai, que bonito Dá de chão Tá me chamando Ele deu tiro pra porquê Ele quer que eu vá atrás dele Vai sonhando Só pra descarregar essa Arma aqui Não sei nem o nome dela Mas tá valendo Sabe por que ele não quer caminhar? Ele sabe que tem um esperando ele num cantinho Passou dessa porta aqui Tu vai ver a peneira Vamos, tio Ai, eu acho que dá tempo de tomar um golo de vinho ainda Tô vendo barulho nas patas Aí se ele chegar nessa janela caminhando quietinho Ele vai me pegar Ele tá pegando em outra Então eu vou fuzilar Não sei se ele matou Achei Foi pra banho Mas tem mais um Se tu não matou Eu vou Pegar Ah, aqui ele matou Caraca Um, dois, três, quatro O jogador aqui Eu matei três Então ele matou Mais um Vou lá Dando aqui Tinha que ter silenciador Nessa porra aqui Até tem, né E aí, cara Eu quero achar mirra Ninguém tem mirra aí 4x 2x 3x Vamos lá Ai, eu achei que tinha visto um jogador ali Opa, 2x Mas tá louco Também que bom Nem uma arma vai 2x E aí, minhas armas não vão mirra Ai A pior que se eu subter Eu não estou esperando aqui Não tem capacete Se eu estiver morto Eita, agora eu chamei inimigo 18 jogadores Matei só três Como assim só três? Tem que ver no replay Oxe, no jogo depois Porque Eu tinha um rajado maluco Tinha matado só dois, então Opa Se não ouviu alguém pegando alguma coisa Deixei aquela porta aberta Assim Começar a fechar as portas Oxe, eu vou ter que andar pra frente Deixa eu ver como ele tá safe Ah, tá mais pro finzinho Vamos ver Eu vou aqui pro meio, então Ah, então Tentei pro lado errado Eu vou naquela casa Já não é o meio da safe Mas O que vai fugir da safe Que eu consigo achar aqui Opa Tem coisas boas aqui Fogo Pistola MP92 MP1911 Que melhor dessa Esse foguinho Isso aí é bom Que tá foguinho Alguém 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 Agora Acho que eu tinha que ir Mar pro meio do jogo Tá correndo depois Deixa eu ver se tem Casa pro meio do jogo Tem casa pro meio do jogo Tem Tem uma casa bem no meio Tem uma casa Tem uma casa Vamos lá Vamos dar uma dela pra estar Sentindo O maluquinho vindo Opa Ouvi pé Desgraça Só Tem assim Opa Tem assim Olha o colete estourado Tem meia 3 E vou ter que Aí Tapou O maluco Tá cheio da coisa Bicho é bom Vamos se abaixar aqui E vamos tomar um Um guana Um pepsi Será que forra Isso aqui Porque Não tem marca Não Acho que não pode fazer Pra pagar Não quer Não sei lá Não tinha pegado Na minha amiga Eu acho que não Achei mais um lá embaixo Ah mas tá muito longe Eu vou esperar ele subir Eu vou só esperar ele subir Tá lá embaixo Eu vou ficar só vigiando Olha lá Correu ali pro cu do inferno O bichinho vai se matar Nossa Olha que loucura Tá fechando Não tá indo lá pra baixo Olha lá Olha lá Vamos maluco A vez de subir pra cima Vai Se tivesse uma sniper Dá só na tampa da cabeça Perdi ele de vista Ele pode subir Aqui pra cima Fazendo a volta Ó lá Lá tá aí Isso aí Vem aqui Eu quero subir Isso aí Isso aí Um pouquinho Que eu pego aí Não vai que sabe Se eu não tá com uma sniper Perdi ele de vista O bicho não é tão bom Não pode ter sido escondido Achei da imagem Mas não é ainda Foi a da árvore Trabalha o jogo Onde foi esse louco Corre pro lado Que eu quero pegar aí Deixa eu ver a safe Onde que tá Porra Tá começando a fechar Corre Luciano Eita Isso ele deve tá fazendo Correndo Vamos olhar pro lado Assim Não dá Tá vendo Tá bugadinho Ele deve tá descendo Ali por baixo Tem uma sniper Marmo no de lá Ele tá vendo Ele tá fugindo Da safe Vou pegar ele Lá pra frente A gente já Dando tiro Ai Não me trava No final do jogo Tem cinco jogador Aqui na frente Aqui na frente Tem gente Meu Deus Tão se picando A bala Eu vou correndo limpo Minha leia Sefe tá fechando É Ó Tinha legal Aí ó Tô longe Longe Bá Essa safe Mata bastante Deixa Um Vamos ver Tomar mais um Reflexão Vai começar a fechar daqui Minuto e pouco Toma dois Mais um só Não Não dá Tá bom Vou entrar nessa casa Que de repente Tio Vai tá muito longe Do final Ah Tio Em mim Me esconde Vai Vai Luciano Se esconde Se esconde O tio Foi certeza Maluco É um sniper Porque não pode Ele deu um tiro Ali Que Deus O livre Responde Ah não 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 faz isso Entra nessa casa Entra Não Um tiro De raspão Eu vou pra banho Ah O maluco Tá com uma sniper Eu vou morrer Tô vendo Toma mais um Desse Já tô Vindo Pé E o trabalho legal cá conseguir matar ele mesmo travando cá o che carro tá mas o que tá dando esse travado legal te ver o ping meu deita cento e pouco acho que eu tô morrendo já fechou a safe eu tô enganado que eu tô morrendo morrendo muito aqui ó fechou safe ai ai que viagem morrer pra safe eu ia a merda que viagem segundo lugar tá valendo é isso aí galera quem gostou deixa o like falou ficamos por aí até a próxima então tava trancando cara e eu acho que é o último jogador não a safe matou o cara ganhou o jogo sem precisar matar o bicho tem sorte né não esse tem sorte imagino eu vou parar de gravar que já tá louquinha no celular isso que tá levando cada memória né é isso aí é isso aí falou foi